Fluminense enfrentou o principal time do futebol sul-americano nesse momento conseguiu ser competitivo e esteve próximo, teve a possibilidade sim de conquista de título do Campeonato Carioca Fala galera do canal do Esporte em Rio de Mundo eu sou o Léo Pinheiro, setorista do Fluminense, participo do núcleo do Tricolor estou aqui para falar um pouquinho desse futuro do Fluminense após o Campeonato Estadual, essa disputa do Campeonato Brasileiro acredito que o Fluminense sai do Carioca um pouco mais fortalecido com a ligação com o torcedor em termos institucionais, a postura humana toda a briga da diretoria com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro sobre esse retorno do Campeonato Carioca agradou os torcedores que se sentiram orgulhosos dessa postura do Fluminense, da diretoria todo esse posicionamento um pouco mais humano, tendo em comparação o rival, obviamente no caso o Flamengo e essa questão da pandemia em termos de campo e bola, o Fluminense conseguiu encontrar uma equipe que possa ser competitiva diante de adversários melhores, qualificados tecnicamente o Fluminense enfrentou o principal time do futebol sul-americano nesse momento e conseguiu ser competitivo e esteve próximo, teve a possibilidade sim de conquista de título do Campeonato Carioca dentro dessa questão, o técnico Odair Helmer conseguiu encontrar uma formação tática que pudesse ser competitiva e que proporcionasse perigo ao adversário muita dificuldade, isso obviamente analisando praticamente um 4-1-4-1 com linhas baixas, bem compactas e que tentava sair num contra-ataque em velocidade mas essa fase ofensiva é um dos primeiros pontos que o Fluminense precisa melhorar falando em termos ofensivos, o Fluminense em determinados momentos queria uma bola longa, transições de velocidade mas em boa parte dos confrontos contra o Flamengo não foi criativo o suficiente para conseguir proporcionar perigo constante a baliza defendida pelo goleiro Diego Alves, arqueiro da equipe adversária o Fluminense conseguiu fazer gols nessas partidas foi superior em determinado momento em relação, vamos falar sobre a partida de ida da decisão do Campeonato Carioca naquele segundo tempo em que justamente essa transição aconteceu em velocidade e os passes conseguiram ser encaixados diante da marcação do Flamengo mas em termos gerais, considerando até partidas anteriores contra a Volta Redonda, contra o Macaé, contra o Botafogo o Fluminense não foi criativo e quando foi, chegou nesse segundo ponto que a gente precisa debater o poder de decisão do Fluminense nesse terço final, o Fluminense não teve a qualidade necessária para colocar a bola na rede e isso a gente ficou, acho que para mim ficou muito evidenciado nesse segundo tempo do jogo contra o Flamengo esse poder de decisão o Flamengo teve uma bola, fez o gol óbvio, teve um investimento maior com jogadores de maior qualidade mas o Fluminense criou, criou, criou pelo menos 6, 7 chances para conseguir o empate e a virada o empate aconteceu, mas a virada não aconteceu naquele cenário obviamente repetindo nesse recorte de segundo tempo do jogo de ida da decisão do Campeonato Carioca o Fluminense não concluía com qualidade criou e parou no goleiro adversário chegamos aí ao terceiro ponto que é a busca por reforço o Fluminense precisa qualificar todos os setores do campo esse terço final tem a figura do Fred mas o Fred não esteve à disposição nesse momento acontece toda uma disputa jurídica o Cruzeiro pede o retorno do Fred o Fred pode não estar à disposição e o Fluminense precisa se antecipar a determinados cenários precisa de jogadores de qualidade em cada setor o Fluminense fez por opção nesse início de temporada até mesmo carregando da temporada passada atletas um pouco mais veteranos mas que não viviam fases positivas a gente coloca aí o Egídio, Hudson, Nenê, Ganso o Nenê até teve um bom momento nessa disputa do Campeonato Carioca mas esse novo posicionamento dele não explorou não evidenciou as qualidades não amplificou o que ele tem de melhor dentro do que ele pode entregar nesse momento e gerou essa dificuldade em termos de criação mas o Fluminense, repetindo tem um elenco um pouco mais veterano tem essas peças que tem qualidade mas que não estão decididos um Fluminense que precisa qualificar linha defensiva tem o Nino num bom momento mas o Matheus Ferraz que oscilou bastante teve muita dificuldade para marcar o ataque do Flamengo e também muita dificuldade na hora da saída de bola um Fluminense que tem no meio campo peças de qualidade mas que não foram intensas o suficiente para essa formação tática que o técnico Odair Helman esteve colocando a disposição para a final colocou em campo para a decisão do Campeonato Carioca enfim, as duas laterais que também oscilaram bastante foi por onde o Flamengo conseguiu construir esse título principalmente na jogada do Gabriel diante do Egídio também nesse jogo de volta a construção do gol do Vitinho foram vários pontos em que o time do Fluminense demonstrou fragilidade e precisa de reforço precisa de opções o Odair Helman não fez as melhores escolhas em termos de substituição não estou falando da escolha das peças da saída do banco de reservas era o que ele tinha à disposição mas na hora da troca obviamente, isso atrapalhou também mas a qualidade dos jogadores que saiam do banco de reservas e entraram em campo também precisa ser elevada se o Fluminense pensa em disputa de Copa Libertadores disputa por uma vaga de Copa Libertadores então, são três pontos aí bases que o Fluminense precisa evoluir a criatividade para a disputa do Campeonato Brasileiro o poder de decisão desse terço ofensivo e aí a procura por reforços peças mais qualificadas para a disputa do Brasileirão um outro ponto também que chamou a atenção foi a questão do condicionamento físico óbvio em relação ao Flamengo que treinou 30 dias a mais com o Fluminense Flamengo obviamente teria uma superioridade nesta questão mas a situação não tende a melhorar para o Fluminense temos aí basicamente menos de um mês até a disputa do Campeonato Brasileiro e o Fluminense vai trabalhar essa questão mas a maratona de jogos vai ser longa o calendário está mais curto o período de recuperação também será mais curto então o Fluminense precisa trabalhar evoluir e se condicionar o mais rápido possível para essa maratona de partidas que será o Campeonato Brasileiro outra questão um início positivo de Campeonato Brasileiro o Fluminense já está eliminado na Copa Sul-Americana um Fluminense que encontra dificuldades nesse momento em termos de classificação na Copa do Brasil então já gera uma pressão no técnico Odain Rema o Campeonato Carioca diante do Flamengo existia obviamente não existia na realidade uma obrigação de título do Fluminense o Fluminense sai confiante positivo porque conseguiu competir mas o Odain Rema precisa sim de resultados já nesse início de Campeonato Brasileiro por conta de toda a construção da temporada pré-pandemia pré-paralização repetindo eliminação na Copa Sul-Americana a principal competição no calendário tricolor uma dificuldade já em termos de classificação na Copa do Brasil e essa questão da escolha das peças na hora da substituição nas duas finais deixou o torcedor do Fluminense pensando em campo e bola numa situação de incômodo reclamando bastante dessas escolhas do treinador então isso obviamente cria uma pressão no Odain Rema para esse início de Campeonato Brasileiro então enfim em um resumo um Fluminense que chega com a possibilidade de ser competitivo um Fluminense que chega com a confiança porque achou uma forma de jogar criou uma forma de encarar adversários mais qualificados mas que chega com essa necessidade creio eu de ter resultados positivos já no início da competição por conta de todo o histórico anterior nesse início de temporada de 2020 que vai uma temporada que vai se arrastar até o início de 2021 então vamos lá Fluminense que precisa corrigir termos criativos a criatividade do ataque a criatividade a produção ofensiva o poder de decisão desse comando de ataque e também a questão física para essa maratona que vai ser a disputa do Campeonato Brasileiro acho que a gente passou por muitos pontos mas conseguiu tocar em várias questões que o Fluminense tem que melhorar para ser um pouco mais competitivo e sonhar com coisas melhores na disputa do Brasileiro acho que basicamente é isso pedir para você curtir aqui o vídeo compartilhar se inscrever no canal e também seguir todas as plataformas em redes sociais do Esporte News Mundo e ficar por dentro de tudo não só do futebol brasileiro não só do Fluminense mas também de todo o universo esportivo nacionalmente tá certo? Forte abraço e até a próxima tchau 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 Obrigado.